aqui é o seguinte galera, essa joinha pegou água, tá vendo? ó, areia, aqui areia com água que pegou e aí eu vou verificar, desmantar, abrir a bateria, ver BMS ver se essa aqui só é de 30 células ou se é de 20 que também tem isso, é delas que vem só 20 células e aqui ela pegou, foi água ali com força, não foi pouca não é pra isso aí, a quantidade de areia que tem aqui acumulada vendo? e faço um formato em M primeiro com a parte que vai ser ligada na BMS e aí vem descendo os M aí pula aqui, aí pula 1, vem mais 6 baterias pula 1, espaço, vem mais 6, pula 1, espaço, 6 lembrando que aqui é, ó 3 são positivos, 3 são negativos 3 positivos, 3 negativos